Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Ativa Virtual. Hoje eu vou apresentar para vocês um comunicado ao mercado da Petrobras, um comunicado ao mercado da Sanepar, um fato relevante aqui relacionado à Taesa, um comunicado ao mercado da Semig e também uma divulgação do Banco Santander e fazer alguns comentários. E desde já, convido vocês a se inscreverem no canal e deixarem um like neste vídeo, justamente para estimular que eu continue trazendo vídeos como esse que servem de ferramenta para o investidor. Lembrando de ligar o sino de notificações. Então, bora para o vídeo! Então eu vou começar aqui com a última notícia da Petrobras, porque ela acabou de assinar um acordo com a ANP, isso no dia 1º de julho de 2022. E segundo a companhia, esse comunicado vem em continuidade aqui do dia 22 de outubro de 2021, informando que a empresa assinou neste dia, no dia 1º, junto com a Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural e Biocombustíveis, que é a ANP, relacionado à cobrança de royalties sobre a operação da Unidade de Industrialização do Xisto, que está localizada em São Mateus do Sul, lá no estado do Paraná. Inclusive, eu deixo um salve para os amigos do Ativo Virtual que estão no Paraná, que sempre acompanham aqui o canal, fazendo várias contribuições nos comentários dos vídeos e das análises também. E o fato é que o objetivo final aqui desse acordo é justamente para fechar um contrato de concessão para fazer a pesquisa e lavra de Xisto. E esse acordo está sujeito à homologação judicial, naturalmente, porque, afinal de contas, é primeiramente uma investigação, e depois que ele for homologado, será então encerrados todos os processos judiciais e administrativos também, que estão aí relacionados à cobrança de royalties, além das multas administrativas decorrentes da lavra de Xisto, que foi exercida nessa Unidade de Industrialização do Xisto, que é a CICS. E o acordo envolve, então, um pagamento de R$ 600 milhões, com base em junho de 2022, que já estão provisionados nas demonstrações financeiras da Petrobras. Então, Petrobras aqui, com uma dívida a ser paga de R$ 601 milhões, muito em breve. É claro que depende dessa homologação para, então, fechar esse valor. E essa decisão de participar dessa pesquisa e também desse acordo, segundo a própria companhia, está em linha com a política de gestão de riscos associadas à gestão de contingências e com a estratégia de geração de valor através da negociação de valores em litígio da Petrobras. Os fatos julgados relevantes pela companhia, ela vai comunicar ao mercado no momento que ela considerar mais oportuno. E se por acaso você estivesse perguntando se isso aqui afeta os dividendos, sim, naturalmente. Isso aqui vai afetar, sim, a lucratividade da companhia. Mais R$ 601 milhões diante de vários desinvestimentos que ela tem feito, é pouco significativo. Se vocês acompanharem aqui o giro rápido do mercado, que eu sempre trago para vocês notícias da Petrobras, inclusive, vão ver que existem vários bilhões de dólares envolvidos em várias vendas que a empresa está fazendo. Por um lado, isso vai sim trazer mais dividendos rápido para os acionistas, mas vai lembrar que como ela está fazendo desinvestimentos, é importante que os investidores entendam qual a lucratividade desses ativos que ela está se desfazendo, justamente para verificar o longo prazo da companhia. A menos, é claro, você esteja buscando apenas um provento imediato no ano de 2022. Já aqui o segundo comunicado ao mercado que eu trago para vocês agora é da Sanepar. Esse comunicado também foi publicado no dia 1º de julho de 2022, onde a empresa traz, em cumprimento, as instruções normativas aqui da CVM para comunicar aos acionistas e o mercado em geral que a AGEPAR submeteu à consulta pública nº 3 de 2022 com as notas técnicas que estão referentes à segunda fase da segunda revisão tarifária periódica. Inclusive, eu trouxe para vocês o início desse assunto aqui, justamente porque a revisão periódica para a Sanepar é muito importante para que ela mantenha os altos patamares na sua receita e, obviamente, aumentando também a sua lucratividade. Sem falar as várias concessões que ela está participando para aumentar seu portfólio, também porque ela é obrigada a atender determinadas demandas, mas isso acaba trazendo, sim, mais receita para a empresa. Quem quiser saber mais sobre esse comunicado aqui, basta acessar o site da AGEPAR nesse link aqui. E, naturalmente, assim que tiver mais informações, porque a empresa costuma publicar quais foram os fatores de atualização tarifária permitido pela AGEPAR, eu vou trazer aqui no canal ativo virtual para vocês. E agora trago o fato relevante, que, na minha opinião, foi até uma decepção em relação à Taesa. E vocês vão entender por quê. Porque, nesse aspecto aqui, a empresa fez essa publicação no dia 30 de junho. Eu preferi trazer para vocês, primeiro, a boa notícia, por assim dizer, que foi da Transmissão Paulista. Vou deixar até um card com o último vídeo que eu apresentei aqui no canal, que vai aparecer para vocês nesse momento, porque a participação da Isacetep, ou seja, a Transmissão Paulista, foi excepcional. Acabou arrematando dois lotes, sendo que um deles é o segundo dos três maiores lotes leiloados nesse grande leilão de transmissão que aconteceu no dia 30 de junho. Já aqui para a Taesa, ela traz o comunicado aos acionistas e ao mercado em geral. Ela participou desse leilão, o primeiro de 2022, como eu falei para vocês. Porém, ela arrematou o lote 10. É um lote muito pequeno. Vocês podem ver aqui que a Rappi adicionada para ela mal chega aos 18,8 milhões de reais. E o deságio foi bem considerável, se comparado ainda aos deságios que a Isacetep conseguiu. Esse aqui é até um deságio ruim, porque ficou em 47,96%. E para quem não entende o que é o deságio, eu explico rapidamente aqui nesse vídeo para vocês, embora eu recomendo que vocês vejam o vídeo da Isacetep. O deságio acontece porque o leiloeiro, no início do leilão, para cada lote, ele informa qual o valor da Rappi máxima autorizado ali pela Anel. E as empresas que estão participando do leilão, elas podem oferecer, com cartas fechadas, ofertas para manter em operação os lotes de transmissão com valores menores. Então, supondo que a Anel deu uma Rappi máxima de 500 milhões de reais. As empresas, então, elas podem chegar e oferecer 350 milhões de reais. Supondo que duas empresas têm oferecido 350 milhões de reais e as demais 400 milhões de reais, então, as duas empresas com 350 milhões de reais vão para uma segunda fase, que aí o leilão passa a ser por voz. E elas vão descendo ali até alguém desistir. E aí, essa oferta de 350 milhões de reais pode chegar a 300 milhões de reais, por exemplo. Então, é por isso que existe aqui esse deságio, porque ele significa que a Rappi máxima permitida pela Anel era praticamente 50% a mais do que esse valor aqui. E nesse caso, a localização é Santa Catarina, com 92,7 quilômetros de linhas de transmissão, sendo que o CAPEX da Anel passa dos 243 milhões de reais. Já o prazo, para a conclusão, é de 54 meses. Mas, nesse ponto, não há o que criticar a Taesa. Muito pelo contrário, tem que elogiar muito, porque a empresa consegue concluir seus projetos quase sempre antes do prazo previsto pela Anel. O decepcionante é realmente apenas esse acréscimo aqui dos 18 milhões de reais. Até porque a empresa está com uma dívida altíssima, emitiu vários debêntures no mercado e tem um caixa reforçado. Então, a expectativa é que ela conseguisse arrematar mais lotes e aumentar muito mais a sua Rappi do que esta aqui que estamos vendo. Porém, a companhia traz aqui que esse lote arrematado tem sinergias importantes que aproveitam a estrutura de operação e manutenção já existentes na empresa, além de previsões de otimizações de CAPEX e antecipação de entrega dos empreendimentos, como eu havia mencionado para vocês. Esse resultado do certame é decorrente da execução de planejamento estratégico da companhia, da sua missão de conectar o Brasil com a energia segura e confiável. É óbvio que ela coloca isso, faz parte da Proforma e ela também destaca aqui que ela reforça seu foco nos pilares estratégicos de crescimento sustentável, geração de valor, disciplina financeira e eficiência operacional. Mas aqui é uma mensagem bonita e não é isso que os acionistas estão procurando. O que nós queremos é realmente ver que ela está conseguindo se empenhar em trazer mais linhas de transmissão para o seu portfólio e, obviamente, aumentar a sua Rappi. Agora, em defesa da empresa, também falo que quem assistiu o leilão pode ver que a empresa realmente se dedicou em tentar conseguir mais linhas de transmissão, ou seja, arrematar mais lotes. Só que, realmente, a disputa estava acirradíssima. E eu vou, inclusive, falar para vocês em um outro vídeo sobre a Neo Energia, que teve um destaque excepcional. Vale lembrar que, quanto mais as empresas são agressivas aqui, nesse deságio, maior é a possibilidade dela não conseguir manter a operação dentro de níveis aceitáveis de rentabilidade. Deixem nos comentários abaixo o que vocês acham, inclusive, se vocês querem que eu traga um vídeo especial falando da Neo Energia, que realmente acabou arrematando lotes importantes e estratégicos. Agora, trago para vocês o comunicado ao mercado da CEMIG. E esse, sim, é um bom comunicado. Uma ótima notícia para os acionistas, porque a empresa comunica aqui que recebeu correspondência do Banco Clássico S.A., informando que, no dia 30 de 6 de 2022, essa empresa adquiriu quase 3,5 milhões de ações ordinárias e 439 mil ações preferenciais da CEMIG, fazendo com que, após essa aquisição, essa empresa passa a deter, então, 15,60% da participação no capital da CEMIG, correspondendo a 30,07% de ações ordinárias e 8,34% de ações preferenciais. O Banco Clássico S.A., ele também informou que objetiva com essa operação diversificar os investimentos em energia elétrica do FIA Dinâmica Energia, ao mesmo tempo em que procura direcionar parte dos investimentos do banco para o setor de infraestrutura do país. Então, aqui temos informações importantíssimas para os investidores. Primeiro, porque estamos falando aqui de um grande aporte que um banco fez na CEMIG. E mais do que isso, ele ainda destaca que tem interesse na área de energia elétrica, está diversificando o portfólio da FIA Dinâmica Energia e, ainda por cima, buscando mais infraestrutura dentro do país. E, como sabemos, os bancos fazem, sim, a avaliação de risco antes de fazer seus aportes de uma maneira muito forte, porque eles têm áreas e setores especializados em fazer isso. É diferente de uma pessoa comum que mal lê esses comunicados, mal entende os indicadores das companhias e pouco percebe para onde essas empresas estão indo fazer uma compra no mercado. Ou seja, ir lá na Bolsa de Valores, abrir o Home Broker e comprar algumas ações. Os bancos realmente fazem uma avaliação muito ampla para considerar, então, fazer um investimento. E esse investimento aqui realmente é muito grande. E se, por acaso, multiplicarmos aqui a quantidade de ações ordinárias por R$16,00, como se fosse a cotação do momento em que houve essa aquisição aqui, então podemos ver que o investimento total é de R$55,2 milhões. Além também das preferenciais, que se multiplicarmos pela cotação de R$10,00, já temos aí mais R$4,4 milhões. Estamos falando de quase R$60 milhões de investimento na CEMIG feitos por um banco. Então, no meu entendimento, essa aqui é uma boa interpretação de que a CEMIG, sim, está sendo vista por investidores como um ativo interessante. Mas é claro, se você concorda ou discorda, deixe nos comentários abaixo. Bem, por último, trago então aqui a divulgação dos resultados do Santander, que foi declarada quando que vai acontecer, referente ao segundo trimestre de 2022. E esse comunicado explica que o banco vai fazer sua divulgação no dia 28 de julho de 2022. E é claro que eu vou trazer aqui no canal a avaliação desse grande banco que tem o compromisso público de ser o maior pagador de dividendos dos grandes bancos. E ele traz também que o período de silêncio dele vai ser do dia 13 do 7 até o dia 27 do 7, ou seja, um dia antes da publicação dos resultados. Tem que fazer isso, é uma obrigação dele para poder atuar nas bolsas de valores, tanto na B3 quanto na de Nova York. Quem tiver interesse, a teleconferência vai acontecer às 9 e meia da manhã do dia 28. E para poder participar, é muito simples, basta acessar santander.com.br barra RI, que é o site de relações com os investidores. Se cadastra lá que vai receber o link para participar. Bem, meus amigos, agora eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito dessas notícias, dessas empresas e também compartilhar as opiniões e experiências de vocês nos comentários abaixo, que podem ajudar outros investidores. Bem, meus amigos, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e caso tenha ajudado, peço que vocês deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal e liguem o sino de notificações para ficarem bem informados. E um agradecimento especial para os membros do canal que favorecem que esses conteúdos sejam feitos para toda a comunidade.